Um livro que eu não estava à espera. Estava à espera de outra coisa. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de toda a minha hype. Este livro foi a vez todo do National Book Awards e eu estava muito curiosa para ler este livro. E, portanto, achei por bem pegar nele já após ele ter saído. Este livro é um livro que eu estava a pensar que era outra coisa. Ultimamente os livros e os títulos têm tido essa capacidade de me surpreender. Ou seja, eu não leio sinopso, como vocês sabem, eu na maior parte dos casos não leio sinopso. Leio as sinopso quando faço os unboxings e depois adeus. E nem sequer tento ficar com ideia nenhuma. E, portanto, eu vou sempre para os livros por aquilo que a capa ou o título me dá. Esta capa é inócua, mas aquilo que, de alguma forma, estava a condicionar ou condicionou a minha forma de ir para o livro foi este tipo. E depois o livro não tem nada a ver com aquilo que eu tinha idealizado. Ora, este livro é sobre dois jovens paquistaneses que vivem nos Estados Unidos da América e que são melhores amigos. Nós sabemos que os melhores amigos de infância é sempre um problema, porque depois a vida dá voltas e nós acabamos por, de alguma forma, ser condicionados pela própria vida a não cumprir as promessas que fizemos enquanto jovens e a não cumprir as promessas que fizemos naquela avidez, se quiserem, da amizade. E é o que acontece aqui neste livro. Este livro é um livro que a mim me fez sofrer, porque me deu o sofrimento também das personagens e me deu o sofrimento e a dor que o ser humano pode sentir. Este livro, para mim, é um livro sobre consciencialização de traumas. É um livro que nos mostra essa parte do ser humano quando o ser humano tem que, num processo simultaneamente de crescimento, a nível físico, nos leva por caminhos que nós que não queremos e que nos provocam dor e que nos provocam tristeza. Foi um livro onde uma lagriminha caiu, porque foi um livro, de alguma forma, duro de ler para mim. Foi um livro quase que... Eu acho que ninguém se apercebeu que eu estava a ler este livro, porque foi um livro que, logo a partir aí do primeiro capítulo, eu percebi que era um livro que eu tinha que ler em silêncio, porque era um livro que ia falar muito comigo, mas ia falar comigo naquilo que, de mais doloroso e mais profundo, eu teria. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu também tentei-me resguardar e tentei eu conversar com o livro sem que houvesse interferências exteriores. Apesar do livro fazer parte daquele núcleo que eu escolhi com a Isabel das Sensações de Papel para fazer parte do nosso projeto, a verdade é que, enquanto os outros livros eu fui falando, fui lendo em live, na maratona de carnaval, este eu resguardei-me e deixei-o comigo. E foi quase um diálogo entre mim e o livro que se fez durante o processo de leitura. Porque, para mim, este livro é um livro que nos obriga a olhar para nós mesmos e nos obriga a olhar para aquilo que nos odeia. E nos obriga a posicionarmos em determinados aspectos da vida. E isso é algo que é muito rico. É um livro que fala sobre abuso, é um livro que fala sobre a toxicidade de algumas amizades, é um livro que fala sobre doenças, portanto, é um livro, se quiserem, bastante duro no sentido de obrigar a um certo autocuestionamento. Por outro lado, é um livro que legitima algumas situações da vida que nós poderíamos não estar tão à vontade. Porque é um livro que, de alguma forma, nos diz que, por vezes, nós temos que seguir em frente e deixar para trás aquilo que nos está a incomodar sem olhar para trás. Ou seja, mesmo que a situação não esteja resolvida, a solução para sobreviver é seguir em frente. que, quando isso me acontece, me incomoda, me incomoda ao longo do tempo. Obviamente não é algo que eu penso todos os dias, mas em momentos-chave eu vou pensando. E, portanto, isso também me leva a achar que há aqui um caráter também de solidariedade. Não foi só comigo, não sou só eu e a quem nunca aconteceu isto que manda a primeira pedra. Porque eu acho que todos nós temos aquele momento de vida em que a coisa não está bem resolvida, mas nós percebemos que, para sobrevivermos, temos que deixar ir. Até por respeito ao outro, às vezes. Porque o outro está, de tal forma, seguro daquilo que está a dizer que não há nada que a gente lhe diga que possa, de alguma forma, possa, de alguma forma, pôr em causa a sua verdade. Ou que possa, de alguma forma, tentar fazê-lo ver o nosso ponto de vista. E, portanto, aí não vale a pena. E o melhor é, por uma questão até de sobrevivência mental nossa e de respeito para o outro, como eu dizia, seguirmos em frente. E quem nunca? O livro também refere, e isso é um assunto que me interessa cada vez mais, o medo de falhar perante os outros. Esta ideia do sucesso permanente, esta ideia da realização permanente, esta ideia do sorriso permanente, esta ideia de vitória permanente, acaba por, de alguma forma, condicionar uma coisa que é tão verdade como o sucesso, que é o erro, que é o engano, que é a derrota, que é o não conseguir. Eu costumo brincar e dizer aos meus alunos que o errar é o primeiro degrau para o acertar. E este processo que deveria ser valorizado, hoje em dia é cada vez menos valorizado. Pelo contrário, as pessoas têm tendência a esconder aquilo que mais as angustia e a esconder aquilo que mais as faz doer. E, portanto, isso é um aspecto muito interessante que este livro traz. Outro livro é a assunção que os outros fazem daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós fizemos. Ou seja, este livro questiona, e eu achei também isso muito interessante, porque eu vejo que é uma constante na sociedade nos últimos tempos, que me apavora, confesso-vos, que é, as pessoas fazem alguma coisa e o outro faz uma interpretação dessa ação. E mesmo quando a pessoa diz, não, mas não era essa a intenção, a intenção era outra, ele não acredita e acha que a sua é verdadeira. E, portanto, e fica na dele. E, portanto, isso a mim, de alguma forma, estas histórias que se criam à volta das pessoas, estas certezas que se têm da intenção do outro, ou da maneira de estar do outro, mesmo sem ter falado com o outro, e que são tão verdadeiras para as pessoas que elas não saem desse paradigma, é algo que me incomodou no livro e é algo que me incomoda na vida, mas que eu acho que o livro está certo. É algo que, ultimamente, se vê muito e isso a mim dá-me, assim, algum mal-estar. O que é que se faz? Não se faz nada. Sobrevive-se. Anda-se para a frente. Pensa-se, ok, é isso que tu queres pensar de mim? Está tudo bem. Não vale a pena ter ilusões ou pensar em outras certezas. A forma como o livro está escrito também é muito interessante, porque é quase ambivalente. É uma escrita que dói, mas é uma escrita, ao mesmo tempo, que salva as personagens. É uma escrita que tem algum live de poesia, é uma escrita poética, se quiser, e, ao mesmo tempo que esta escrita condiciona, obviamente, as atitudes das personagens, muda também o leitor e faz o leitor pensar sobre si mesmo. E isso é muito interessante. Eu acho que o livro funciona por causa da escrita. E tudo aquilo que eu vos falei, todos aqueles aspectos do livro, funcionam pela escrita. E eu acho que é aqui o elemento fundamental deste livro é a escrita e o elemento essencial deste livro é a escrita. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro está muitíssimo bem feito. Vale a pena ser lido. É um livro que pode ser lido. É um livro que eu acho que deve ser lido, porque é um livro que nos faz pensar sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. E isso é sempre enriquecedor. E venham os próximos deste autor, não é? Não sei se é um autor ou se é uma autora. Ah, tornou. É uma autora. E, portanto, venham os próximos desta autora, porque nós vamos estar aqui, obviamente, para o ler depois desta estreia brilhante e percebe-se porquê que ganhou o prémio. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a minha raiva. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.